Estrela! Estrela! Pelo amor de Deus, cara. Você quase entrega a paçoca. Sério, se ela me alcançar aqui vai ser muito triste. Xala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez estou trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar porque vai ser o Minigame! Exatamente, galera! E é um minigame que é uma competição, né? Porque, gente, é um tabuleiro gigante geométrico! Olha só que da hora, galera! Então nós temos aqui um caminho que é de círculo, um caminho que é de estrela, um caminho que é de triângulo, um caminho que é de quadrado e esse outro caminho aqui que é um hexágono, ok? Aqui no caso, o que é um hexágono Amoscoin? Um hexágono é... Uma forma geométrica com seis lados! Muito bom, muito bom! Maravilha! E aí, gente, eu vou explicar pra vocês como vai funcionar esse tabuleiro geométrico, tá? Nós temos aqui um dado com todas as formas que estão ali. E tem também aqui o passe a vez. cinco! Aí a gente vai jogar a primeira vez. Joguei! Eu vou na estrela. Aí a Carol vai jogar, por exemplo. Jogou! Caiu! É triângulo! Ela vai no triângulo. E aí, gente, a gente vai jogando, 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 jogando. Só que, por exemplo, se a Virgínia jogar e cair, por exemplo, uma estrela, caiu uma estrela na vez da Virgínia. Eu que ando. Nossa, é muito difícil esse jogo, então. Vai dar a um pra ele. É muito difícil. Porque vai ser na sorte mesmo, entendeu? Vai ser realmente na sorte. Ah, eu tô na estrela. Joguei bola. Aí não tem ninguém. Tudo bem, faça a vez. Entendeu? E por aí vai até uma pessoa chegar aqui na última casa. A hora que ela chegar aqui na última casa e sair do tabuleiro, ela ganhou. Então, basicamente, esse é o jogo. Eu quero pedir pra você deixar o seu like no vídeo. Muito likes. 100 mil likes é a meta. Por favor, arrebenta aí de joinha. Véi, sério, tem que bater 100 mil likes. Tem que ter. Porque daí pode ter outros tabuleiros desse jeito aqui. Por exemplo, tabuleiro das cores. Né? Tabuleiro, cara... Das comidas. Das comidas. Que daí a gente coloca várias comidas aqui. É, cara, dá pra fazer muita coisa. Então, deixa aí o seu joinha. Se inscreve no canal pro canal chegar a 28 milhões. Manda pros amigos. Manda pras amigas. Uma pra todo mundo que você puder. Porque daí você vai ser um cara muito legal. Uma garota maravilhosa. Super legal. Então, façam isso pra ajudar. Meio dia. Duas, seis e oito. São os horários de vídeo. Não percam. Só vídeo legal. Só vídeo massa. E segue aqui nas redes sociais. Segue. Segue aqui nas redes sociais. Pra você ficar sabendo de tudo. Ficar ligadões em tudo. Ok? Então, vamos lá. Agora, vamos tirar aqui um dois ou um pra ver a sequência que joga. Dois ou um. Dois ou um. E onde cada um vai. Dois ou um. Dois ou um. Dois ou um. Eu. Virgínia vai jogar primeiro. Então, Virgínia, você... E eu tenho que escolher onde eu vou, né? Qual deles? Não. Vai ser na sorte. Vai. Vamos lá. Então, jogou. Dois ou um. Dois ou um. Triângulo. Então, Virgínia vai no triângulo. Agora, Virgínia. Vamos lá. Você fica aí. Tá. Vamos lá. Dois ou um. Dois ou um. Dois ou um. João. Ai, eu sei. João, Vitor. Joga aí o dado. Se você tirar triângulo, a Virgínia que anda. Uh. Circulinho. 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 E, Virgínia, você fica no seu aí. Vamos lá que agora é dois ou um. Um, dois ou um. Ah, não é possível. Meu Deus. Eu vou ser o último a jogar. Então... Eu vou tirar a quadra. E... Triângulo. Virgínia. Virgínia. Então, maravilha. 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 Agora, a Ana não entrou em meu tabuleiro. Entendeu? Ela não entrou. Agora, quem vai jogar? Eu ou você? Já quem for? Yes. Ah, não. Beleza. Então, eu vou jogar aqui. Joguei. Imagina quem passa a vez. Quadrado. Oh, yeah. Beleza. Maravilha, então. Quadradinho aqui. E agora, quem joga? Carol. Carolzinha, que é a última, hein? Então, jogou. Yes. Ah, não. Eu já cheguei aqui na Virgínia, hein? Caraca. Nossa senhora. Vamos lá, vamos lá. Agora, a Virgínia joga. Vamos lá. E jogou. Eu vou jogar um circo. Ah, mentira, amor. Meu Deus! Uh! 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 Meu Deus! Mais um! Perfeito. Não, Fiesci, fica aí. Não empolga ainda. Não empolga ainda. É mesmo, não joguei, hein? Pularam a minha vez. Pularam a sua vez. Pularam a sua vez. Pularam a sua vez. Pularam a sua vez. Mano! Que isso não é possível! Que isso, cara? Sério, muita sorte! Mas quem começa bem vai mal e quem começa mal vai bem. Vocês vão ver. Então vamos lá. Agora que a Virgínia jogou é a vez do? Minha. Sua. Vamos lá, a Virgínia fica no seu aí. Jogou e... Ué, a gente tá dando um tiro. O que é pra tirar? É, então. Aí vai chegar eu, quer ver? Tá lá. Vamos lá. Sou eu, sou eu, sou eu, porque eu não tinha jogado. Ah, Pedro. Agora voltou em mim. Vamos lá. E... Joguei. Yes! Nossa, papai! Caraca! Uh! Vamos lá. Agora joga aí na Moscone e... Círculo. Ah! Caiu! Nossa senhora! Nossa senhora! Ela tem o dom. Vamos lá. E... Jogou? Não! Passa a vez! Tá bom. Beleza. Não jogou, então. Vamos lá. Agora é a vez da Carol. Eu. Joga aí, Carol. Círculo. Yes! Mas eu só tô ajudando ele. Muito bom! Tô na frente. Tô na frente. Tô chegando. Faltam quatro. Vamos lá e... Não, isso não valeu. Nossa, velho. Não é possível. Porque o meu pé tava assim. Não valeu. Esse meu pé tá... Ô, mano. Estrela! 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 Ah, velho. Não é possível, mano. Não é possível o quê, mano? Você tá indo na frente pra te reclamar. Mas era porque era eu. Era minha. Era só eu. Tá. Joãozão. Vamos lá. Agora é a vez do João. E... Tô aqui, tô aqui. Ô, 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 pá! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tô muito bom. Agora é minha vez. Vamos ver. Nossa senhora. Tira o triângulo. Estrela! 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 Joguei! Estrela! Estrela! Nossa! Meu Deus! Eu tô muito bom no jogo, cara! Maravilha. Então, agora quem joga é Ana Moscone. Vamos lá. Ah, já tô triste, vai. Sabe? Triângulo, triângulo. Ê! Valeu, Ana. Obrigado. João Vitor anda. João Vitor tá ali no círculo. Agora vamos ver e... Estrela! 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 Ô, que isso, mano. Estrela! Estrela! Olha lá, a Ludinha tá ali e jogou. Estrela! Estrela! Meu Deus! Pela terceira vez em seguida ela joga Estrela, mano. Não, não. Eu joguei você na outra vez. Ah, verdade. Para, que isso, Pedro. É triângulo. Chegou que eu tava bravo. Vamos lá. Ih, jogou. O que é isso? É a terceira vez em seguida que eu tirou. Você fez o Pedro ganhar. Eu te amo, cara. Eu te amo. E é muito de verdade. Vamos lá. E vai. Vai jogar. Nossa, sou eu. Ok, sério mesmo. Quadradinho pra vitória. Eu faço o quadradinho da vitória. Vamos lá. Prestem atenção na vitória. Estrela! Estrela! Pelo amor de Deus, cara. Você quase entrega a paçoca. Sério. Sério, se ela me alcançar aqui vai ser muito triste. A Ana vai jogar triângulo agora. Vamos lá. A Ana Mosconi, Silvio. Meu Deus! É só você jogar. Veja, eu nem sei o que eu tô fazendo, mas a gente tem. Estrela! Nem vou ter estirulado! Estrela! 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 Ela teve o dom. Ela só consegue fazer em tudo, menos... Bom, gente. O dado da Ana Mosconi caiu na piscina. Mas enfim, agora ela vai jogar. Olha que legal. Tive mais uma chance ainda. Então vamos lá e... Triângulo! Triângulo! Estrela! Yes! Ela caixou de novo! Nossa, cara. Ô, só pra você cair um quadrado. Tá. Ah, Pedro, fica quieto! Sério, mano. Vai, vamos lá. Agora é vez da... Carol. Quadradinho, né, Carol? Só pra dar aquela, vai. Triângulo, triângulo. Gente, não é possível. Não é possível, mano, que a Virgínia vai me passar, velho. Juro. É... Não, não vou. Acho que eu vou agora. Ah, é complicado. Mas vai, agora é um quadradinho. Vai, pra felicidade. Estrela! Ah! Deixa eu tirar agora. Mano! Tá, agora é a vez do... Você tirou um quadrado? Eu não sei nem o que eu faço que eu tiro, cara. Então é agora. Eu e a Virgínia estamos aqui na grande final. Fica aqui no seu. E... Jogou! Triângulo, triângulo... Estrela! Estrela! Sou eu agora, sou eu, sou eu. Nossa, Pedro, triângulo. Agora eu vou tirar... Triângulo. Não, estrela. Triângulo, triângulo. Estrela. Estrela! 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 Estrela feliz! Estrela feliz! Choro! Se a Carol ganhar, eu quero o replay eu falando que todo mundo que começa mal, termina bem, quem começa bem, termina mal. Tá, joga. Vamos lá. Agora é a vez da Ana Moscone. Vai! Estrela! Estrela! Ciclou. Yes! Obrigado! Ah! Uh! 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 Yes! Consegui ganhar, galera. E agora vamos continuar o jogo, porque a Virgínia ainda está aqui. E a Carol tá chegando Então, quem joga agora É a Carol Nossa senhora Vamos ver, Carol Estrela Estrela Bola Não foi triângulo Mano, a Virgínia já tinha um dado pra frente Ai, toma Mais de um círculo Meu Deus Estrela Agora, Virgínia Só um triângulo, hein, velho Estrela Estrela Meu Deus Tá parecendo uma virada histórica Tá pintando uma virada histórica Vamos lá, agora é vez do João Estrela Estrela E Deus Tá parecendo uma partida histórica Não cai Não cai o hexágono dela Não cai Estou triste já Vai, Ana, aquele fio Vai, Ana Moscone Pode jogar E vai Yes Eu vou ganhar isso Gente, olha isso como que tá Olha isso como que tá Virgínia, faltando um pra chegar Carol Faltando dois João, faltando dois E a Ana Moscone lá em Marte Vamos continuar o jogo Agora é a vez de quem jogar Minha Carol Jogou Estrela Boa Meu Deus Eu tô falando Tá pintando uma virada Tudo vai depender dessa jogada Vamos lá Estrela 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 Juro Deu pano pra manga Deu pano pra manga Porque todo mundo achou Que a Virgínia não ia ganhar O segundo lugar Mas ela ganhou E agora é a hora De ver quem fica divertido Estrela 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 Acabou, João Nossa, eu vim lá de trás Mano, na moral Sério O que que aconteceu? Eu não sei, velho Eu tô aqui do mesmo jeito Na mesma posição Vamos fazer o próximo Porque eu não sei Esse negócio tá com problema Tem como, velho Não tem como Porque tipo assim Você não saiu do lugar Saiu uma vez só Nem por mim Nem por vocês Seria que alguém fizesse a conta De ver qual a chance Conseguiu isso acontecer Ah, deve ser muito baixa, velho Deve ser muito, muito baixa Ah, eu tô triste Por quê? Porque eu cheguei muito perto Mano, você nadou, 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 nadou Morreu na praia Exato Nossa, vida Eu nadei, nadei, nadei Morreu na praia Mas deu aquela chegada Ah, Pedro É hexágono, né Vamos, vamos Agora cairia hexágono Nossa Dá o maior pulo do mundo Pra não cair É Vai, vai A última chance Eu quero que caia Nossa Hoje a Vitor Você jogou agora Não, é contra a física É contra a física Aê Agora sim eu posso A técnica é fazer assim, ó Agora sim eu posso encerrar o vídeo tranquilo Tá Mas então No pódio ficou Eu em primeiro lugar Eu em segundo Yes Virgínia em segundo lugar E o João Vitor em terceiro lugar Você pode ficar joelhado Você pode ficar joelhado É de bom E eu em último Aí a Carol foi em quarto E a Ana Moscone nem chegou perto Tá lá naquela mangueira Eu nem tô aqui no vídeo Então Bom, mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado, galera Desse tabuleiro geométrico Eu achei muito divertido Muito massa Porque realmente vai na sorte De cada um Pra quem joga realmente é bem legal Não, é Mano, ela não jogou Nem nos outros Tudo bem No próximo eu vou arrasar Ela jogou pro João Vitor Ela jogou três rodadas de bola Exato Exatamente A Ana Moscone jogou pro João Mas Tá tudo bem Tá tudo ótimo Se você gostou do vídeo Lembra de deixar o like Cem mil likes Se inscreve no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho Pra receber as notificações E fica ligado Todos os dias Meio dia Duas, seis e oito Esses são os horários Lembra de seguir a gente Aqui nas redes sociais Segue lá Segue lá, papai Pra você ficar ligado Em tudo É, papai É, papai Então É isso Beijo pra vocês Valeu, falou e tchau Não saem no vídeo Sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Eu tenho certeza Que vocês vão gostar bastante Então clica aqui rápido Pra vocês poderem assistir Só vídeo massa Só vídeo top Clica aqui é nóis Vai